Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo sempre todas as informações, as principais notícias aqui do Parlamento catarinense. Eu sou Gisiel Dalpiaz, jornalista da Agência L, e aqui comigo está o também jornalista Marcelo Espinosa. Marcelo, seja bem-vindo a mais essa edição do Conecta. Olá, Gisiel, olá você que nos acompanha pela TVA, lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo sinal aberto da TVA, na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda pelo canal no YouTube. Nós também estamos na rádio UDESC, UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages, na Serra Catarinense. E nós começamos a edição de hoje trazendo uma boa notícia aos trabalhadores catarinenses, isso porque a Assembleia Legislativa aprovou na tarde desta quarta-feira em plenário o projeto de lei complementar que a reajusta em 6% o salário mínimo regional em Santa Catarina. Marcelo, como já ocorre tradicionalmente aqui em nosso estado, esse reajuste é fruto de um acordo entre empregadores e empregados, é isso? Todo começo de ano, entidades patronais e entidades dos trabalhadores aqui de Santa Catarina se sentam à mesa e discutem qual vai ser o reajuste anual do salário mínimo regional, que tem quatro faixas diferentes, os valores podem ser conferidos aí no nosso site, no site da Agência Aérea, e que todo ano estão sujeitos a reajuste. Nesse ano, como a GCL disse, foi estabelecido esse reajuste de 6%, acima, portanto, da inflação oficial do ano passado. Agora, com a aprovação célere aqui na Assembleia, o projeto chegou e em uma semana ele foi aprovado, porque como é algo já de consenso dos deputados, não havia muito o que discutir, aliás, dos trabalhadores e dos patrões, não havia muito o que discutir aqui entre os deputados, o projeto já está pronto para seguir para a sanção do governador. Lembrando que esse valor que foi aprovado ontem aqui na casa, ele é retroativo a 1º de janeiro, ou seja, quando for transformado em lei, o pessoal vai receber aí um pouquinho a mais no salário no mês que for efetivado o reajuste. Perfeito. Aguardando, então, somente a sanção do governador para passar valendo, então, esse novo salário mínimo com o reajuste retroativo a janeiro deste ano. E ontem, o dia foi movimentado que na Assembleia Legislativa, nós também tivemos reuniões de comissões, uma delas foi a Comissão de Esporte e Lazer, criada recentemente na Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Fernando Crelin, do MDB. E na reunião de ontem, Marcelo, tu, inclusive, acompanhou essa reunião, houve um debate em torno da situação de duas seleções de vôleibol, e de Joinville e de Blumenau, é isso, que estão com dificuldades financeiras para participar da Superliga. Superliga é divisão de elite, é isso? É, a principal divisão do vôlei nacional. Nós temos aqui em Santa Catarina dois times de Blumenau, um feminino e um masculino na divisão de elite do vôlei, e em Joinville, um time na divisão masculina. O que acontece? Chegou até a Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia uma reclamação desses times de que eles haviam tido um compromisso por parte do governo do Estado, por meio da Fesport, que é a entidade que coordena o esporte aqui em Santa Catarina, no repasse de R$ 1,5 milhão para auxiliar essas equipes. Só que, no entanto, esse repasse não foi feito, por quê? O edital que autorizaria esse repasse foi barrado tanto dentro da Fesport como no Tribunal de Contas do Estado. E os times se planejaram para receber esse recurso, que foi prometido no ano passado. Alguns enfrentam aí dificuldades. Nós tivemos relatos de dirigentes que tiveram que fazer empréstimos no nome próprio, no seu CPF, para poder arcar com compromissos desses times. O que se buscou nessa reunião? Uma saída para essa questão. E dois pontos foram abordados. Primeiro, a regulamentação da Lei de Incentivo ao Esporte, que foi aprovada pela Assembleia em 2021, porém, ainda depende de regulamentação. Por meio dessa lei, esses times poderiam captar recursos na iniciativa privada e utilizar nas suas equipes. Outra alternativa, essa defendida no momento da reunião, foi tentar buscar uma saída jurídica, um novo edital, para permitir que haja o repasse desses recursos que foram prometidos. Afinal, as equipes fizeram um planejamento com base nesses recursos. Há um argumento de que esses recursos foram oferecidos pelo governo do Estado, não que os times foram lá pedir e agora esses recursos não vieram. É importante que a Comissão de Esportes atenta, intermediando esse diálogo aí, para a gente conseguir uma solução efetiva. Até porque existe uma possibilidade de, com esses recursos, você não ajudar só as equipes de alto rendimento. Essas equipes, elas mantêm, podem manter, via Prefeitura, em convênio com Prefeituras, atividades de base, formação de atletas. E isso é do interesse de todos, até porque a gente tem essa lógica de que o esporte é algo que só traz benefícios, não só para formar cidadãos, mas também futuros profissionais nessas áreas. E olha, nessa semana, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, repercutiu, fez um anúncio muito importante, que o Parlamento catarinense iniciou o repasse e a doação de R$ 80 milhões ao governo do Estado para serem investidos em obras macro-regionais em Santa Catarina. Ou seja, de forma inédita, a Assembleia Legislativa vai disponibilizar esses recursos, recursos que são fruto da economia de gestão, para que o governo do Estado possa remanejar, aplicar esses discursos, melhor dizendo, em áreas consideradas essenciais para a população. Isso porque esses recursos vão ser viabilizados para as ações apontadas pelas bancadas regionais, um modelo inédito de disponibilização desses recursos de economia, né Marcelo? Essa iniciativa já havia sido anunciada no ano passado, melhor dizendo, pela mesa diretora da Assembleia, numa reunião que definiu como seriam destinados os recursos economizados dos cofres da Assembleia. Todo ano a Assembleia recebe um orçamento, X, e se ela economiza esse dinheiro, ela tem que devolver, se sobra o dinheiro, ela tem que devolver para o Executivo. E o que foi condicionado dessa vez? Devolver esses recursos na forma de emendas diretos para projetos nas bancadas, escolhidos pelas bancadas regionais. No ano passado, nós tivemos a aprovação de uma lei aqui no meio do ano que oficializou algo que já existia na prática, as bancadas regionais. Nós temos, por exemplo, bancada da região oeste, que é uma das mais numerosas e também que realiza atividades, reuniões, ações muito antes dessa oficialização das bancadas. Com isso, com essa oficialização, os recursos que sobraram no caixa da Assembleia vão ser direcionados para ações escolhidas pelas bancadas regionais em suas respectivas regiões, nas mais variadas áreas, porém, nas principais saúde e infraestrutura, que são áreas que demandam muito mais recursos. A gente vive recebendo visita aqui na Assembleia de hospital filantrópico, que precisa de recurso ou de hospital que precisa de ampliação, e a linha, é claro, das estradas, que são sempre tema de assunto aqui na Assembleia. Exatamente, Marcelo. O presidente da Assembleia Legislativa, inclusive, repercutiu também a visita que ele fez, a convite da bancada do Vale do Itajaí ao município de Blumenau, e lá eles fizeram um anúncio de repasses para hospitais estratégicos, dois hospitais considerados bem estratégicos, que atendem a população da região. E como você falou, nada melhor do que os deputados que estão nas suas regiões de apontarem, realmente, essas necessidades macro-regionais, para trazer, para viabilizar ações que impactem em diferentes municípios de Santa Catarina. Lembrando que esse critério, também foram estabelecidos critérios para a distribuição desses recursos, de acordo com o tamanho das bancadas que foi feita essa disponibilização. Tradicionalmente, a Assembleia, ao final de cada ano, economiza recursos, e esses recursos têm que voltar para o Executivo. Agora, esses recursos estão sendo direcionados para situações, para obras, para ações que são demandadas por essas regiões. Porque, antigamente, antes o Executivo recebisse dinheiro de volta e ele poderia fazer o que bem entendesse, o que julgasse necessário com esse recurso, afinal, o dinheiro tinha sido devolvido. Agora, tem essa questão das bancadas regionais, que foi oficializado, e isso é importante também para dar um volume maior nas reivindicações. Porque, quando é um deputado apenas, acaba sendo, às vezes, mais difícil. A gente vai falar de redes sociais, vamos repercutir aí os principais assuntos que estão dominando as nossas redes, Instagram, YouTube, Twitter. Convidamos aí o nosso colega, Lucas Diniz, para trazer o que está bombando nas redes. Bem-vindo, Lucas. Olá, Gê. Olá, Marcelo. Olá a vocês que nos acompanham. Então, a gente vai falar hoje, no nosso deputado na rede, vai ficar aí com o presidente da casa, Mauro de Nadal, que fez aí uma postagem nas redes sociais dele que parece, assim, que poderia ter saído de um filme de ficção científica. Então, eu vou deixar você assistir e ver o que você acha. Me diga uma coisa, você está notando algo de diferente neste vídeo? Pois bem, eu sou o avatar do deputado estadual Mauro de Nadal. Ou seja, sou criado com inteligência artificial. Daqui para frente, nos encontraremos com frequência nas redes sociais para falar de diversos temas, como projetos de lei, segurança nas escolas e atualizações da Assembleia Legislativa. E, claro, também vamos falar bastante sobre o uso da inteligência artificial e de como ela pode ser prejudicial se utilizada de maneira incorreta. Deixo aqui o meu abraço verdadeiro, mesmo que seja por meio da inteligência artificial. Então, o presidente alerta sobre também o que poderia acontecer se essa tecnologia fosse usada da forma errada. Mas daí a gente fica com dúvida, será que é você mesmo? É você mesmo? Não, é um avatar? É verdade, em termos de tecnologia, sempre há dúvida. Isso mesmo. Agora vamos voltar aqui para os nossos destaques das redes. E no destaques das redes vai ficar um projeto que foi aprovado em plenário, que ele busca aí garantir o transporte público escolar gratuito para pessoas com deficiência em Santa Catarina. Então, é um projeto bem interessante e que deu bastante comentário, bastante like, bastante interação nas nossas redes sociais. E eu convido você a entrar nas nossas redes, no Instagram, nesse caso, arroba Assembleia SC e deixar a sua interação também. Mas ainda tem mais. No nosso TikTok, que também é Assembleia SC, a gente tem um quadro muito legal, que é o PoliTikTok. Um quadro aí que tenta explicar de uma forma meio inusitada e retrô, né? Tem uma estética meio retrô, para explicar várias coisas aqui. E esse episódio, o último episódio, ele fala aqui um pouquinho de cada nós aqui que trabalhamos na comunicação da casa. Eu vou chamar, convidar você a assistir. Essa é a nossa diretoria de comunicação social. Ela foi fundada em 1968 e já completou 55 anos. Vem conhecer a nossa redação. Aqui fica o setor da fotografia. Eles são sempre apostos para registrar os eventos da casa. Você encontra essas fotos nas nossas redes sociais, portais de notícias e emplacando em vários jornais. Desde 2010, a gente também tem a gerência de redes sociais. Essa é a galera aqui, responsável por deixar as nossas redes sociais interativas e falar com você lá. Essa é a galera da Rádio A.L. E você pode encontrar esses conteúdos nas redes sociais da Leste, inclusive aqui no nosso TikTok. Ou seja, não tem desculpa para ficar desinformado, né? Esse daqui é o pessoal que alimenta o nosso portal de notícias. Todos os dias do site abastecido com as notícias do que acontece aqui no parlamento. Né, galera? Nessa bancada fica a galera da TV. E aqui ficam os que aparecem nas câmeras e a galera que faz toda a produção. E como você pode ver, aqui nós estamos sempre prontos para gravar. Agora que você já conhece como funciona a comunicação da Leste, é só seguir as nossas redes sociais. Até a próxima! É isso aí, então. Esses foram os nossos destaques de hoje. E lembrando que o TikTok da Leste, que também é arroba Assembleia SC, se você ainda não segue, pode nos seguir lá. E é isso aí. Fica aí o convite, então, a todos os catarinenses. Obrigada pelas informações, Lucas. E falando em novas tecnologias, a Escola do Legislativo promoveu um debate online, um seminário para discutir a dependência tecnológica entre crianças e adolescentes. Marcelo, sem dúvida, um assunto muito pertinente e adequado à realidade atual, tendo em vista que os usos da tecnologia é cada vez mais frequente, principalmente entre as novas gerações. Então, um debate extremamente importante e necessário. A gente acabou de falar de TikTok, de inteligência artificial, que são tecnologias que estão aí postas. Às vezes há muita crítica a esse tipo de tecnologia, principalmente no acesso a crianças, mas isso precisa ser discutido. E com esse intuito foi realizado esse evento pela Escola do Legislativo, até com base em uma lei aprovada na Assembleia, na legislatura passada, de autoria da ex-deputada Marlene Fengler, que hoje é diretora da Escola do Legislativo, que cria uma semana de conscientização do uso dessas novas tecnologias. Justamente para chamar a atenção de pais, de educadores, porque é evidente que a gente não pode proibir tudo. É necessário entender que há muitos benefícios no uso dessas novas tecnologias. Porém, é necessário também ter cuidado. E nesse evento foi tocado, principalmente nesse ponto, os cuidados que devem ser adotados, tanto por pais quanto por educadores, no uso dessas ferramentas, principalmente por crianças com menos de dois anos. Pois já há estudos que confirmam que essas crianças podem ter problemas no desenvolvimento se tiverem acesso muito imersivo a esse tipo de tecnologia, essas telas logo numa idade onde começa a haver um desenvolvimento do zero aos dois anos, uma idade crítica para o desenvolvimento da criança. Então é necessário tomar muito cuidado nessa questão. Isso aí são os especialistas que falam. Exatamente. Nesse sentido, Marcelo, nós acompanhamos as manifestações da diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, e também dos especialistas, o psicólogo Cristiano Nabuco, e a conselheira do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, Catarina Marques. Vamos ouvir o que eles disseram na sequência. Desde 2019, quando foi aprovada a lei, criando a Semana de Conscientização, nós tivemos avanços no sentido de levar à luz ao tema, de discutir esse tema com a sociedade. Todo ano, nessa terceira semana de março, a gente discute, faz seminários, enfim, discute esse tema com a sociedade. O excesso é um problema. Não é nada contra a tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia veio para nos ajudar, veio para contribuir em todas as áreas da vida e do convívio humano, mas desde que seja utilizado com responsabilidade, e principalmente nessa idade, que é preciso discutir as consequências do uso exagerado da tecnologia. O que nós encontramos hoje? Famílias absolutamente perdidas, mesmo com todo o assunto que ele é notório já, em várias mídias, enfim. As famílias, muitas vezes, não se deram conta ainda de que entregar um telefone celular para uma criança com idade inferior a dois anos, isso possivelmente pode trazer atraso no desenvolvimento da linguagem, e atraso em algumas funções aí do pré-frontal, funções executivas. Uma pesquisa interessante mostra que quanto mais telefone aos dois anos, piores serão os marcadores de capacidade de resolver problemas aos quatro anos. Lembrando que esse seminário, na íntegra, ele está disponível no nosso canal no YouTube, arroba Assembleia SC. E agora, falando em educação, Marcelo, na manhã de hoje, uma audiência, um debate importante, promovido pela Comissão de Educação e CCJ, sobre a implantação da universidade gratuita, né? É, o tema é universidade gratuita, afinal, o programa reabriu as inscrições para os interessados em acessar essas bolsas. A partir das 10h30 da manhã, será aqui no plenarinho da Assembleia, porém, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube. E a gente já vê que tem uma movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa, logo mais inicia mais uma sessão ordinária, e as nossas equipes aí estão apostas para trazer todas as informações, os principais assuntos trazidos pelos parlamentares em tribuna. Por hoje é só, nós ficamos por aqui. Marcelo, obrigada. Obrigado. Lembrando que você pode seguir a Assembleia nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e também no TikTok, arroba Assembleia SC. Nós nos vemos na terça-feira, antes da sessão ordinária. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho